Olá pessoal lindo, tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus comigo também. Hoje a nossa receita é um delicioso almoço completo. Vocês vão perguntar assim, almoço completo? É, é um arroz delicioso, muita coisa gostosa no meio. Bora lá fazer? Aqui nós temos duas xícaras de arroz, uma cebola média cortadinha, uma xícara de linguiça cortadinha, uma xícara de bacon cortadinho, um pimentão amarelo cortadinho, duas xícaras de carne seca cozida, dessalgada e dessiadinha. E aqui eu tenho cinco dentes de alho cortadinho assim, ó, fatiado. Aí nós vamos levar no fogo, não precisa colocar nada de óleo, tá? Porque nós já temos o bacon que vai soltar o óleo, nós vamos fritar o bacon. Vamos deixar o bacon e a linguiça fritar, ficar bem douradinho. Aí, pessoal lindo, olha como que ficou o bacon e a linguiça, bem fritinho, ó. Se alguém quiser mais fritinho, pode deixar fritar mais. Agora aqui eu vou colocar o alho, ó, pra ele dar uma douradinha. Assim que ele dourar um pouquinho, eu vou colocar a cebola também. Aí eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, olha o alho como ficou. Agora eu vou colocar a cebola. Vou deixar ela dar uma seladinha também. Vai pegando todo o sabor do nosso arroz, tá bom? Pessoal, a cebola eu já dei uma seladinha. Agora eu vou colocar a carne seca, ó. Já desfiadinha, cozidinha. Esse arroz, gente, fica um espetáculo. Vou deixar a carne seca, o porcorão, um pouquinho aqui também, no tempero. É muito gostoso, esse arroz. Vou colocar o pimentão, ó. Muito bem. Coloquei o pimentão. Pessoal, agora nós vamos colocar o arroz. Ó. Colocar o arroz. Eu esqueci de falar pra vocês. A gente coloca também uma xícara de feijão cozido ao dente. Aí eu vou colocar aqui também, tá? Juntinho, ó. Eu não estejam vermelho, mas vocês podem usar o feijão da preferência de vocês. Ó. Agora eu vou colocar a água, que já está quentinha aqui, ó. Para o arroz cozinhar. É dois copos de água, tá? É um copo para cada xícara. O sal, a gente coloca a gosto também, porque as coisas já tem sal. Aí tem que corrigir. Pessoal lindo, olha como ficou o nosso arroz. Olha que espetáculo, gente. Olha. Gente, isso é simplesmente delicioso. Agora eu vou finalizar aqui com os negocinhos e volto para mostrar para vocês. Pessoal, vou colocar, ó, salsinha e cebolinha. Para dar aquele tchan no nosso arroz. E são almoço completo, tá, meus amores? Ó. Olha que lindo que ficou. Olha que espetáculo. Façam, gente, que vocês vão amar. Dia das mães, ó. Uma delícia. Pessoal, agora vamos provar esse arroz. Olha, gente. Olha. Que coisa mais linda. Olha. Vamos ver se presta, né? Hum. Gente, tá muito bom. O sal ficou no grau. Faço o que vocês vão amar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal e continuam me fazendo companhia. Que não desistiram de mim. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam que tem muitas receitas boas por aí. Um beijinho no coração de cada um de vocês e tchau. Um beijinho no coração de cada um de vocês e tchau. Um beijinho no coração de cada um de vocês e tchau. Um beijinho no coração de cada um de vocês e tchau.